Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel Martins-Drey e hoje eu vou apresentar um trabalho publicado no 7º Congresso Internacional de Logística e Operações do IFSP, cuja temática é o Marketplace e as novas formas de e-commerce, a logística reconfigurada para o período pós-pandemia. Esse trabalho, ele foi intitulado como redução de desperdícios a partir do método híbrido Tor2, uma tomada de decisão no contexto do Lean Healthcare. Os autores desse trabalho são, primeiramente, eu, da Universidade Federal Fluminense, no campo de Niterói, o professor Marcos dos Santos, do Instituto Militar de Engenharia, do Rio de Janeiro, os professores Carlos Francisco Simões Gomes e a professora Lídia Angulo Mesa, que também são da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Como rápido sumário da apresentação que a gente vai tratar hoje, primeiramente eu vou dar um contexto dessa questão do Lean Healthcare e da interpolação que a gente tem nesse trabalho com o método de multicritério. A gente vai fazer a descrição dos problemas, materiais e métodos, ou seja, como foi desdobrada a metodologia desse trabalho, mostrar o desenvolvimento e a aplicação dele, os resultados que a gente conseguiu obter, as conclusões que a gente conseguiu retirar desses resultados e do desenvolvimento em si, da proposta metodológica, e, por fim, as referências utilizadas nessa apresentação. Como contexto, a gente tem que o ambiente hospitalar é muito propício para incorporar a filosofia Lean, dada que essas organizações são lugares complexos, com processos bastante complexos e várias atividades, e com grande importância social, que está ligado justamente ao bem-estar social da população como um todo, e que devem fornecer serviço de qualidade com a abrangente restrição de recursos, ou seja, a gente tem a questão de saúde, que ela é infinita, contra recursos que são limitados dentro do hospital. Contudo, atingir esses objetivos pode ser desafiador, uma vez que a tomada de decisão para implementar o Lean Healthcare nem sempre é intuitiva ou até mesmo possível. Como a gente sabe, o Lean, ele almeja diminuir os desperdícios através da diminuição de valor não agregado nas atividades dentro dos processos de algum lugar. O Lean Healthcare, ele é específico para a área de saúde, então a gente tenta diminuir os desperdícios que a gente tem dentro de hospitais ou de organizações do âmbito da saúde, de maneira geral. Contudo, essa diminuição nem sempre é intuitiva, porque a gente, dado a grande gama dos problemas e grande gama dos desperdícios que a gente tem dentro dos hospitais, a gente não sabe ao certo qual desperdício deve ser tratado e também, às vezes, não é possível ser tratado, justamente por essa restrição de recursos, porque, de acordo com a filosofia do Lean, nós temos que eliminar os desperdícios e propor uma melhoria contínua, ou seja, está sempre eliminando os desperdícios, contudo, a gente não tem recursos, seja recursos de pessoal ou recursos financeiros dentro do hospital, muitas vezes, para tratar todos esses desperdícios que a gente vai achar. Os métodos de apoio à decisão multicritério, ou MADM, então, tornam-se apropriados, uma vez que ele representa um termo que descreve uma coleção de abordagens formais que buscam levar em conta explicitamente vários critérios para ajudar indivíduos ou grupos a explorar decisões importantes. Então, onde que o multicritério entra nisso? É justamente numa questão de priorização desses desperdícios, para a gente poder usar os recursos de forma mais eficiente, tratar usando o Lean Healthcare, mas não necessariamente eliminar todos os desperdícios, ou tratar todos os desperdícios, mas priorizar ele de forma a usar os recursos de forma mais eficiente e até, talvez, conseguir eliminar tudo, dependendo do nível de recurso que a gente tem por âmbito hospitalar. Como rápido contexto também, para esse trabalho, a gente fez uma revisão utilizando o método Prisma, que, para quem não conhece, ele tem três etapas dentro da literatura, chamadas identificação, seleção e incluídos. Então, a gente fez uma identificação dos trabalhos que envolvem tanto o Lean Healthcare quanto o método de apoio à decisão multicritério, usando as bases Web of Science e Scopes. A partir dessas duas, que já tem uma grande abrangência, a gente fez uma procura por palavra-chave nelas, e conseguimos identificar apenas dois estudos que tratam dessa interpolação entre o Lean Healthcare e métodos multicritério. Sendo assim, a gente nota que, dentro da literatura, isso é muito pouco explorado. A partir disso, o objetivo foi determinar qual desperdício deve ser tratado pela ótica do Lean Healthcare e uma clínica médica de um hospital de médio porte brasileiro, utilizando métodos de apoio à decisão multicritério, TOR2. É importante destacar que o TOR2 não estava em nenhum desses trabalhos que a gente achou, então foi interessante a gente usar a priorização com ele, e justamente tratar os métodos multicritério como isso, como uma forma de priorizar essas abordagens de eliminação de despedidos que a gente tem no Lean Healthcare, para poder usar os recursos de forma eficiente. Então, como descrição do problema, né, primeiro a gente teve a estruturação dele, então a gente determinou as alternativas de aplicação do Lean Healthcare, que elas foram levantadas através de intervenções feitas anteriormente nos hospitais, em estudos que a gente tratou, única e exclusivamente da aplicação do Lean Healthcare na clínica médica, e que não puderam ser tratadas propriamente. Então, foi um levantamento que foi feito, mas não foram tratados nesses estudos propriamente dito. E como foi feito esse levantamento? Através de observações do dia a dia na clínica médica. E esses desperdícios, utilizando a sistemática que foi proposta nesses estudos, eles foram transformados em propostas de soluções, associando-se uma ferramenta Lean a cada um deles, para poder tratar como alternativa dentro do multicritério. E depois as escolhas dos critérios. Essas escolhas dos critérios, elas foram propostas através de uma ferramenta chamada Value Focus Thinking, ou VFT, que é separada em quatro etapas. O primeiro foi a identificação dos objetivos, a estruturação dos objetivos, a construção da relação entre os tipos de objetivos, e a análise dos objetivos para a identificação dos critérios. Isso foi feito com a ajuda dos diretores do hospital. E, por fim, a gente tinha a escolha dos decisores, ou Decision Makers, ou DMs, que justamente são os decisores que vão auxiliar a gente ajustar alguns parâmetros dentro dos métodos multicritério, especificamente, nesse caso, dentro do TOR2. E a gente decidiu, por ser os três diretores do hospital de estudo, que, além deles estarem tratando VFT, eles também foram responsáveis por dar pesos, e pelos parâmetros específicos do TOR2, que seria a preferência, a indiferença e a discordância de cada uma das alternativas. Dado isso, a gente começou o desenvolvimento do trabalho a partir das alternativas do Lean Health Care pela clínica médica. Então, a gente tinha cinco desperdícios que foram identificados e não tratados nos estudos anteriores, e a gente transformou eles em alternativas através das ferramentas do Lean Health Care. Então, o primeiro seria um procedimento de trabalho padrão, o segundo também, o terceiro um Kanban, o quarto um checklist, e o quinto um procedimento de trabalho padrão. É interessante notar que esses procedimentos de trabalho padrão são indiferentes a esse tipo de desperdício. Todos eles são diferentes abordagens voltadas para atividades específicas dentro da clínica médica. E a gente chamou essas alternativas como código, de A1 até A5. Depois, a gente desenvolveu os critérios a partir do VFT, juntamente com reuniões com os diretores do hospital, os três diretores, a gente viu que o objetivo primário era melhorar a percepção do atendimento na clínica médica dentro dos limites do hospital, e os objetivos meio que a gente tinha era estabelecer esse padrão de qualidade ao passo que a gente reduzia desperdícios dentro da ótica do Lean Health Care. A partir disso, a gente conseguiu gerar cinco critérios também, que foi intuitividade, tempo de aplicação, custo, deslocamento e valor não agregado. A intuitividade é a percepção e facilidade que seja ensinada a proposta da ferramenta Lean para os funcionários, e ela foi estabelecida por uma escala Likert. O tempo de aplicação é o tempo que vai demorar justamente para aplicar essa ferramenta no dia a dia, que foi dada em semanas. O custo é o valor monetário de cada alternativa, dada em reais. A economia de deslocamento é justamente a economia que vai ser feita entre os funcionários da clínica médica para buscar o paciente, familiares, também dados em passos diários. E a economia média de valor não agregado é nas atividades afetadas por essas alternativas, ou seja, diminuição de valor não agregado dentro delas, dados em minutos diários. a partir disso, a gente conseguiu desenvolver a matriz de decisão para o TOR 2, a gente tinha cada um dos valores, critério a critério de cada alternativa, e a gente tinha os pesos. Os pesos, eles foram estabelecidos, como eu havia falado, por cada um dos diretores do hospital, né, os tomadores de decisão, e aí o TOR, ele faz uma média desses pesos, como a gente tinha três ali, né, foi feito três para cada um desses critérios. E também tem os parâmetros, justamente dos parâmetros específicos do TOR 2, que também foram estabelecidos juntamente com os diretores. A partir disso, a gente conseguiu rodar o TOR 2, utilizando a ferramenta online dele, o TOR Web, e conseguimos os resultados em três esferas, resultado em S1, S2 e S3. Esses resultados, eles exprimem justamente a ordem de preferência que o TOR conseguiu estabelecer a partir desses valores dados dentro dos critérios. Como a gente pode ver ali no resultado em S1, primeiro, ele não conseguiu distinguir nenhuma das alternativas, tornando elas todas iguais. A partir do S2, a gente já tem uma distinção, mostrando que a alternativa A3, que é a aplicação de um Kanban, era mais apropriada para ser iniciada, ou seja, ser priorizada dentro da ótica do Lean Health Care, e assim seguiu para o resultado em S3. Além disso, a gente conseguiu fazer por análise de conjuntos, uma avaliação dos critérios que a gente determinou pelo VFT, mostrando que, em algumas esferas, o próprio TOR sugeria eliminar esses critérios, pois eles não fariam diferença dentro da comparação entre alternativas que a gente estabeleceu. Então, por exemplo, ele sugeriu em S1 a eliminação do critério 2 e do critério 5, em S2 ele não sugeriu nenhuma alteração, e no S3 ele sugeriu a eliminação do critério 3. Como conclusões, foi possível atingir o objetivo do trabalho, uma vez que foi determinada a aplicação do Kanban, dentre as alternativas levadas na clínica médica, e se mostra o mais vantajoso, dado que o conjunto de critérios estabelecidos foi esse e foi apropriado justamente para esse tipo de desperdício. O TOR 2 e os parâmetros que a gente colocou para calibrar o modelo foram capazes de estabelecer uma alternativa preferencial viável dentro dos limites estabelecidos pelos próprios diretores do hospital. Também não adianta propor certas alternativas, uma vez que elas não podem ser executadas no âmbito hospitalar que você está trabalhando. A gente conseguiu, ao longo do trabalho, ver que a aproximação para o VFT, ela é vantajosa ao Lean Health Care, porque ela leva em conta a opinião dos diretores, das pessoas envolvidas dentro do processo no hospital, mas, nesse caso, ela deve ser refinada devido ao número de critérios possivelmente excluíveis que o TOR 2 propôs. Então, como trabalhos futuros, a gente propôs trabalhar com mais desperdícios, esses cinco foram levantados de estudos anteriores, mas talvez fazer um levantamento maior, e outras decisões, outras decisões dentro do âmbito hospitalar para a gente poder ver como que o TOR 2 se comporta, ou até mesmo utilizar outros métodos para ver como que eles se comportam dentro do ambiente hospitalar. As referências utilizadas nessa apresentação foram essas, e, no mais é só. Muito obrigado pela atenção.